O início da internação compulsória ou involuntária para dependentes químicos em São Paulo expõe para toda a sociedade situações familiares dramáticas. Em muitos casos as famílias querem internar os filhos, mas sequer sabem onde eles estão e como fazer para levá-los para tratamento. Alain saiu de casa no dia 11 de dezembro passado e não voltou mais. O rapaz tem 18 anos, é dependente químico desde os 14. A avó, que o CRI, está desesperada. Alain nem levou os documentos. Tem muita coisa aqui, o que ele tinha também, ele botou fogo, jogou fora, ele deu também a troca de drogas, roupas, sapatos, tudo dele. Ontem encontramos seu José e dona Helena no centro de referência de álcool, tabaco e outras drogas, onde funciona o plantão judicial para internação compulsória ou involuntária de dependentes químicos. Encontraram o neto. Seu José já foi até em ML, hospitais, fez boletim de ocorrência, mas não tem muita esperança de receber ajuda. Se caso alguém vê, ou se caso, caso de prisão, aí sim, que aí ele está, ele está mais ou menos por dentro. Mas ele sair na rua para procurar a pessoa que está me ligando na rua, ele não vai sair. Você acredita que ele vai sair? A última notícia que tiveram é que Alain foi visto na Zona Norte, próximo ao terminal rodoviário do Tietê, e é lá que dona Helena procura pelo rapaz. Na situação que ele está, eu creio que, com uma boa conversa com ele, eu acho que ele pode ter que aceite, com uma boa conversa. E se não aceitar também, tem que levar, infelizmente, a força, né? Não existe um serviço para buscar parente desaparecido ou parente que esteja na caracolante. Eu tenho decidido e tenho dito o seguinte, o amor que a gente tem pelos nossos entes queridos, né, implica no sacrifício e na renúncia, que muitas vezes é preciso fazer para tentar resgatá-los. Na Cracolândia, segundo o convênio que o Estado de São Paulo fez, pelo menos foi informado assim, existem várias ONGs que ajudam nessa aproximação com o filho, com o parente. Muitas famílias têm procurado esse convênio do governo do Estado com o Judiciário para conseguir a internação involuntária contra a vontade dos dependentes. Mas esbarram em um obstáculo. Como trazer as pessoas até aqui se não existe um serviço público de remoção para dependentes químicos? Há anos tenho insistido nas minhas falas da necessidade de se criar o SAMU psiquiátrico. O SAMU muitas vezes não está preparado para fazer a remoção, não faz, não é? Se há resistência do usuário, a polícia é chamado que complica ainda mais essa remoção. Agora, quem tem dinheiro e pode pagar, contrata a remoção especializada que faz esse serviço. E quem não tem? Quem não tem, está aí, vindo aqui no Cratode, esperando 3, 4 horas para ser atendido. E nós ainda estamos no início, não é? De uma atividade que não está pronta para atender a população. O plantão com o juiz, Ministério Público, Defensoria e OAB funciona desde o dia 21 de janeiro. A Secretaria Estadual de Saúde diz que existem hoje 691 leitos especializados no tratamento de dependentes químicos. E está prevista a entrega de mais 500. O movimento de pessoas que buscam informação no local surpreendeu a pasta. Uma tenda está sendo montada em frente ao centro para atender a demanda social. A Secretaria Estadual da Saúde afirma que o transporte de pacientes é responsabilidade do município. Já a Secretaria Municipal de Saúde disse que não faz esse tipo de transporte de dependentes químicos. De acordo com a pasta, o SAMU trabalha com quatro níveis de prioridades, que começam em risco de morte e seguem de acordo com a gravidade do chamado. A Secretaria Estadual da Saúde.